Agora, um minuto é o tempo que leva para você ficar por dentro daquilo que aconteceu no Brasil e também no mundo. Joga na tela. Restauradores trabalham com a FICO no Museu do Senado em Brasília para tentar recuperar as dezenas de artefatos e peças de arte que foram danificados durante a infasão do Congresso, do Planalto e do STF, perpetradas por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. A restauração deve durar meses e conta com o apoio de instituições nacionais e internacionais, como por exemplo a Unesco. Hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido pelo presidente argentino Alberto Fernandes na Casa Rosada durante visita a Buenos Aires. Sem citar o nome do ex-presidente do Brasil, Lula pediu desculpas ao povo argentino pelas bruxerias do antecessor e disse que o Brasil está outra vez de braços abertos ao povo argentino. Além do presidente Fernandes, Lula também se reuniu com empresários. O governo do presidente francês Emmanuel Macron aprovou hoje a reforma da Previdência, contra a qual mais de um milhão de pessoas se manifestaram na quinta-feira e que comece agora seu trâmite parlamentar enquanto os protestos continuam. 72% dos franceses acham a reforma injusta. Os partidos de esquerda e a oposição de extrema-direita já anunciaram que votarão contra a reforma no Congresso.